Fala Alcatéia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wild Life Ceará, eu sou o Tiago Castro, na câmera a Letícia Brustulim e hoje nós estamos dando uma volta, aproveitamos para pegar umas doações da nossa campanha de arrecadação de alimentos, valores e produtos de higiene para as comunidades indígenas e a gente está aproveitando também para dar uma olhada em como está o isolamento social na região metropolitana de Fortaleza a gente está aqui em Maranguape e agora a gente vai dar uma voltinha aqui no carro, mostrar um pouquinho se as pessoas estão seguindo ou não as recomendações assim como se elas estão usando máscara e outras possibilidades de proteção tamo junto e fica de olho Música Música Acho que tem dois, três caras trabalhando aí na construção dessas kitnets eu acho Esses cortinhos. Não tem, acho que não tem um com o máximo. Eles estão em cima do outro. E tem restaurante aberto. Aberto com mesa de lá de fora, brincadeira. Aparentemente, o restaurante está aberto. A gente não sai nem de Maranguapa ainda. Ai ai, são dois idosos ali. As manias de interior, todo mundo na calçada. Dois idosos. Olha ali, eu vou colocar o zoom ai para vocês verem. A quantidade deve ter um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tem nove pessoas, nove homens, todos juntos numa rodinha. Olha ali do outro lado, na rua. Tem mais gente ali perto da loja de conveniços do posto. Possivelmente vocês não vão conseguir ver. E ali na rua, tem dois caras começando na calçada. Tem mais de dois ali na entrada da oficina. Olha aqui os mototaxi aqui. Os mototaxi aqui, bota aqui bem na minha frente. E aí você me pergunta... Por que custando mais três ou mais cinco... A galera parada, mas eu estou de máscara. A máscara não protege 100%, a máscara é só um anteparo para que você esteja um pouco menos exposto aos respingos, a saliva e tudo mais, contaminado com o vírus. Pode falar? A gente está aqui, mais ou menos, a gente está aqui, passou de Maracanã 1, no Quartanel Viário, estamos chegando aqui no Siqueira, a quantidade de carro que tem parado só no estacionamento desse mercantil aqui, para você imaginar a quantidade de gente que tem dentro disso, ó, otávio. O pessoal da Terrorzone, outro canal aí, que lida muito com essa parte de sobrevivência urbana, eles fizeram um quadro como esse, né, anteriormente, e mostraram a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, salvo engano. E lá estava, a cidade estava deserta, né, quando eles fizeram, está com menos de um mês, mais ou menos, está com uns 20 dias aproximadamente. No caso de Fortaleza, a gente já não tem isso. em alguns bairros, você tem um esvaziamento, mas em geral, principalmente nos bairros mais populares, simplesmente parece que não existe coronavírus. As pessoas estão no meio da rua mesmo, elas continuam andando, fazendo as atividades cotidianas e tudo mais, e o pior de tudo é que elas aproveitam esse tipo de, essa saída, esse deslocamento para levar os familiares, filho, esposa, pais, mães e etc. E aí é que está o grande problema. Mesmo as pessoas que precisam trabalhar, que precisam fazer atividades, por exemplo, como ir ao banco, ir à lotérica, pagar contas e etc., não entenderam que quanto menos pessoas você colocar no meio da rua, né, quanto menos pessoas você colocar no meio da rua, você tem a menor possibilidade de levar o vírus para dentro da sua casa. Olha aí a fila de pessoas, não sei se é uma clínica, aparentemente. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem ali, a farmácia. Essa é a realidade que a gente tem. E também, muito em vista das condições socioeconômicas das pessoas. Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas não tem a possibilidade de, por exemplo, ir ao mercantil apenas uma vez e comprar em grande quantidade. Ou ir à farmácia e comprar tudo aquilo que precisa para, sei lá, um mês e tudo mais. Então, as pessoas têm que ficar voltando. E talvez o que mais se preocupa seja a questão da ida aos bancos, às lotéricas e etc. E isso, se a gente parar para olhar antes das 10 horas da manhã, as filas são enormes. E aí A gente acabou de passar aqui de frente uma geração. Não sei se era um loteiro ou se era uma caixa econômica. E eu estou voltando agora para que a gente possa mostrar a situação que está ali. Eu acho que vou voltar uns dois quarteirões e vocês acompanham tudo logo em seguida. Terminal da Parangaba. Conhecido como o terminal mais movimentado de Fortaleza. Lotado de gente. Só não está a primeira plataforma porque, enfim, está interditado. E vocês pensam que acabou? Era sábado e agora é uma segunda-feira. E olha ali, Porta do Bradesco, 13 de maio. Lotado de gente. Tem um amontoado de gente com, sei lá, 20 centímetros, 30 centímetros de distância um do outro. Vamos olhar ali, Lotérica do outro lado da avenida, tá? Vou dar um zoom para vocês verem o tamanho da fila. Tem casal, namorado na porta. Tem gente amontoada lá perto da entrada da Lotérica. Enfim... Bom, Cateia, então esse foi o nosso primeiro Wild Ride. A gente espera que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho de como está a situação aqui na região metropolitana de Fortaleza. E que vocês se cuidem. Evitem sair de casa. Não permitam que os seus familiares, que estão principalmente no grupo de risco, saiam também. Cuidem-se. Permaneçam em casa. Em breve tudo isso vai passar e a gente volta para a natureza. Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal. E vamos para a natureza. Um abraço.